Vinícius Rangel está ao lado do Marcel Mercúrio para trazer informações importantíssimas para a gente sobre o policial civil acusado por uma família, principalmente pela mãe da garota, de estuprar uma menina de seis anos de idade somente. Pois bem, ontem os nossos repórteres conversaram com este policial civil e hoje nós conversamos com uma testemunha-chave que fez revelações bombásticas com relação a este caso. Eu peço atenção a todos, quem vai trazer essas informações, quem conversou com essa testemunha foi o Vinícius Rangel. Vinícius, boa tarde para você, o que você descobriu com relação a isso? Esse policial civil segue preso mesmo depois da audiência de custódia, todas as informações contigo, meu irmão. Ei, Lucas, boa tarde para você e também para quem está com a gente aqui no Tribuna da Massa. A gente começa já todo esse programa com esse caso bárbaro, viu? Essa denúncia que chegou essa semana aqui na delegacia Nuno Crid. A gente tem informações, inclusive, que esse policial civil passou ontem por audiência de custódia e a juíza determinou então a prisão dele. Ela manteve ele preso até o final dessas investigações. O que a gente saiu com a missão hoje da Rede Massa para tentar descobrir? A gente queria achar alguma testemunha que estaria nesse churrasco que aconteceu no último sábado. A gente conseguiu falar com um homem que teria sido convidado, ele estaria nesse churrasco e, inicialmente, ele chegou a contar para a gente que ele não estava na parte interna da casa, onde estava a criança e uma outra amiguinha que estava assistindo televisão. Ele estava do lado de fora. E foi nesse momento que ele ouviu muitos gritos, as pessoas estavam desesperadas. Quando ele entrou na casa, ele já achou o rapaz, esse policial civil, o Fábio de Souza, estava no chão e ele estava aí rendido pelos pais dessa criança. Muita gente estava revoltada com essa situação, muitos gritos, muito desespero e ele também tentou acalmar os ânimos de toda a família. Só que a grande revelação é que ele contou que teve acesso, ele assistiu na casa o vídeo que foi gravado por uma criança, que também estava na residência. Nesse vídeo, ele teria visto coisas que chamaram muito a nossa atenção, inclusive a atenção da própria polícia civil. Vamos ouvir o trecho dessa testemunha que é essencial para essa investigação. O que teria acontecido naquele churrasco? Eu estava do lado de fora da casa, no quintal, só via aquela gritaria, aquela correria para dentro da casa. Aí quando eu cheguei lá, já estava o rapaz imobilizado no chão. E aquela gritaria, aquele desespero, a mãe falando, ah, você abusou da minha filha, isso aqui e tal. Eu ajudei a conter a mãe, o pai. E aí teve uma hora que o rapaz, que eu ajudei a conter o rapaz também. E aí eu fiquei lá contendo o rapaz junto com o dono da casa e mais outras duas pessoas até chegaram na polícia. Quem teria visto alguma coisa? Ou ninguém viu nada e somente foi o que a criança contou? Não, aqui tem um vídeo, né? E o que que mostra esse vídeo? O vídeo mostra o rapaz puxando a menina para dentro do banheiro, contra o compadre dela. E também tem uma parte do vídeo que se você pausa, dá para ver que ele está com aquela só da chave. Isso tudo dentro do banheiro? Dentro do banheiro, com a porta entreaberta, puxando ela. E quem teria feito esse vídeo? Foi alguma das crianças? Isso, foi uma criança. Pois é, esse vídeo e essas informações a gente também está buscando. A gente não teve acesso a esse vídeo ainda. Mas questionamos a polícia civil se eles também já teriam tido acesso a essas imagens. A gente não teve retorno ainda. O que a gente conseguiu descobrir é que esse caso já veio aqui para o núcleo e ele está sendo apurado, investigado. Algumas pessoas já foram ouvidas, inclusive, mas até o momento a defesa desse policial civil disse que não iria se pronunciar. Mas ontem ele teria alegado para o nosso repórter, o Léo Coelho, que ele não teria feito nada. Porém, existe então esse vídeo. Mas cadê esse vídeo que até agora a polícia não sabe se teve acesso? Porque ele não forneceu essa informação para a gente ainda. Mas a nossa equipe também está atrás para poder comprovar todas essas falas. Afinal de contas, é um caso muito delicado. Envolve uma criança menor de idade, seis anos de idade. Só que a gente fica chocado com essas informações, com essas palavras desse rapaz, que inclusive também é pai de uma criança, de uma menina da mesma idade. Ele falou que ficou horrorizado com toda a situação. Está com medo de tudo isso e está preocupado em deixar até mesmo a filha dele sair agora para qualquer outro lugar, sem a companhia dele, sem saber se vai ter um responsável para poder cuidar dessas crianças. Lucas, a gente também tem que prestar atenção em quem a gente convida para a nossa casa, viu? Não, com certeza, Vinícius. Mas eu acho que nós precisamos tomar cuidado agora. Por quê? O seguinte, primeiro, cadê o vídeo? A família está dizendo, tem o vídeo, eu quero saber desse vídeo. Por que não manda o vídeo para a gente? Eu quero ver esse vídeo. Diz que no vídeo aparece esse policial civil com as calças arriadas puxando a menina para dentro do banheiro, da cabine do banheiro.